Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick e vocês viram aí que no último vídeo eu acabei me dando mal, tentei aí nos últimos minutos da arena pegar uma posição, garfar uma posição, não deu muito certo, então a gente vai continuar aí a gente vai continuar na saga aí e esse começo tá bem engraçado bom, eu fiz a compra, vocês viram que eu comprei aí o 45 de diamantes pra pegar a Mai ele me dá direito aí aqui a arma aqui, a arma não, 10 pedaços da Athena eu já vou dar Envolve nela, porque eu não sou besta a Athena vai me ajudar bastante aí até eu pegar outros personagens, aí eu vou substituindo, né? não tem jeito galera, no começo você tem que jogar com o que o game te dá, então não tem muito o que fazer, você tem que ir upando aí, conforme você vai pegando os personagens você vai upando, é sempre importante você deixar o seu time bastante equilibrado eu, como eu disse, eu não, aqui, eu não gosto muito nem da Yuri nem do Kim, tá? então é por isso que no meu início eu não costumo gastar muito, é, muito material com eles, tá? então eu prefiro focar em outros personagens que vão me, que eu vou levar por mais tempo no game deixa eu gastar aqui algumas energias, esse raid aqui, podia ser raid de 10, né? mas vocês não sabem como ajuda você poder fazer raid quando você tira 3 estrelas tentem sempre deixar os seus mapas todos com 3 estrelas pra vocês conseguirem fazer essas raids aqui e adiantar o máximo possível o game de vocês dá mais um promote na Mai pra deixar ela mais forte devia ter feito isso antes de ir pra arena, né? não pensei é, fui na pressa querendo pegar o finalzinho aí do, do servidor e acabei me ferrando ah, deixa eu ver, transforma ela em azul? vou transformar ela em azul, eu tenho bastante energia daqui a pouco eu vou subir de level de novo então dá pra, dá pra eu gastar e também tem mais 60 de energia aí ah, eu não fiz o, não fiz o combo eu acho que todos vocês sabem sobre o combo, né? e o motoqueiro passou na minha rua novamente atrapalhando o vídeo mas faz parte é, vamos fio, caramba eu vou gastar todos e não vou, ah, pegou beleza aqui também beleza aqui também aí já foi vou dar mais um promote nela já deixei ela azul é o que que teve aqui consegui completar mais um pouquinho de diamante tô inconformado que eu gastei diamante à toa tive que gastar 20 diamante gastei à toa bom vamos seguir, né? é a vida faz parte e deixa eu pegar essas recompensas aqui e é gold, gold, potion, gold, potion, gold, potion beleza aqui também na arena eu já completei essa quest não peguei a talent point vou pegar aqui vai beleza vou deixar aí o que mais que eu tenho pra fazer aqui bar finalizar todos esses eventinhos diários esse é o dia-a-dia, galera não tem segredo esse é o dia-a-dia do game tem que entrar tem que entrar no clube é bom, já fiz as doações no clube, né? eu sempre no começo você sempre dá a preferência de aumentar o level do clube já fiz aí o Iori hoje eu tirei só um pedaço enquanto teve outros que fizeram mais aqui não tá habilitado ainda o Billy eu já fiz eu não como eu tava no transporte público aí fazendo acabei não pegando muita coisa eu peguei só 24 e peguei só um pedaço um fragmento do Billy eu fui mal pra caramba aí hoje é o que que tem aqui de atividade? será que já saiu a energia? já saiu a energia vou comprar aqui esse é o game gente vocês acompanham aí e sabem que é assim mesmo vai ser assim durante um bom tempo o que que tem aqui? o que que tá falando pra eu pegar? ah, o draw beleza ué, tem gold também? peraí volta lá aqui ah 60 tá bom vamos continuar aqui ah, tem share também caramba tô esquecendo de um monte de coisa tem share também eu ia deixar passar, hein tem share aqui facebook aí mais 30 de diamantes comecei ontem galera já tô com 4.100 eu tenho certeza que o Omega e o Eagle tá com mais porque eles provavelmente jogaram aí durante o dia e a galera também tá jogando durante o dia, né não podemos esquecer que não temos só trabalhadores no nosso grupo de amigos mas temos também estudantes aí que estudam menos horas por dia do que a gente que passa aí 9 horas dentro de uma empresa mas em média uma hora e meia pra ir pro trabalho uma hora e meia pra voltar então praticamente a nossa vida aí é mais na rua do que dentro de casa, né e ainda estamos tirando aí um tempinho pra poder lançar um conteúdo bacana aí pra vocês no Youtube deixa eu ver o que dá pra fazer aqui eu tenho mais mais skill que eu posso upar deixa eu upar aqui eu já tenho aqui eu vou upar pra ela poder já foi paycheque daí o que a gente precisa fazer agora que eu não fiz ainda elevador do shang vamos lá fazer o elevador aqui eu só tenho 6 personagens então sempre no Waze, né no começo eu já fiz um vídeo inclusive falando sobre isso na verdade na verdade como meu time é razoavelmente bem mais forte eu tô com 7 mil de power eu vou logo de início pegar um hard aqui tá é o time é bosta meu time é uma porcaria mas dá pra gente aqui fazer uma linha de frente razoável tá vou deixar pra eu perder menos menos personagens vou deixar nessa formação aqui e eu vou pegar mais estrelas né por isso que eu faço dessa maneira aqui pra eu poder no hard pegar mais estrelas e eu poder fazer o buff né como eu acho que todos aí que fazem conteúdo de KOF sempre explicam que é importante que vocês comprem os buffs de ataque e crítico né foquem em ataque e crítico porque é o ataque e crítico que vai te ajudar porque você vai sair sempre atacando na frente e você precisa o mais rápido possível derrotar os seus oponentes bom dei azar aqui não tenho nenhum nenhum de ataque crítico mas como custa um cada um eu vou comprar os três que é bem pouquinho né vou recuperar o rage de quem aqui vou recuperar a rage da Mai pra ela atacar em área vamos fazer aqui a segunda luta oito mil de power contra três mil quinhentos e seis eu vou aqui no hard de novo vamos no hard de novo vamos direto em quem ataque em área e não fiz acabei esquecendo de fazer o combo vamos ver o que vai acontecer aqui tirou nada de like então tá tranquilo não vou nem gastar ult aqui porque mesmo que eles deem o ult deles não vai acontecer nada comigo aqui vou atacar com esse com esse com esse com esse beleza mais um andar e assim a gente vai subindo nunca gastem diamantes com aqueles baúzinhos tá vem nada sempre vem porcaria e não vão ajudar vocês em nada no começo bom 8131 de power vou pegar um hard aqui ainda porque eu tenho certeza que não vai tirar quase nada de life então dá pra arriscar aí ou eu posso fazer o seguinte eu já posso dar um ult com a maia aqui pra arrebentar com o time quase inteiro deles e aí eu só venho completando o serviço com os outros personagens vou tomar o ult vamos ver quanto vai tirar tirou quase nada só tirou do 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 Kim né por isso que eu falo que eu não gosto do Kim todo mundo reclama comigo fala que eu sou noob porque eu não gosto dele que ele é um excelente tanco mas gente é um api 11 eu não gosto eu prefiro o Kyo então aliás o Hyo prefiro o Hyo prefiro o Amazaki eu não gosto do Kim mas o pessoal briga comigo aí nos grupos que eu falo sempre mal do Kim é bom vou comprar aqui ataque vou comprar aqui crítico eu não vou comprar HP porque o único que caiu bastante foi o Kim eu vou guardar pra ver se eu consigo pegar em um andar mais alto vamos ver o que vai dar agora bom eu tô com 8.444 eu ainda vou continuar no hard deixa eu ver se meu time vai aguentar aqui pegar um hard eu vou eu vou dar um ult com Kyo e vou terminar o serviço aqui com a Mai eu vou guardar o restante beleza beleza baúzinho não gasta nos diamantes vamos ver o que já veio aqui de rewards veio mais Atena mais um pouco e veio mais um pouco beleza vamos ver o que vai vir agora de inimigo eu tô com 8.000 ainda e aqui já subiu pra 6.513 eu arrisco não arrisco deixa eu ver a Mai tá com ult ativado é level 9 o que que eu faço eu vou de hard ou de normal pra dar uma reduzida eu vou de normal mesmo assim eu acho que eu ainda conseguiria mas eu ia enfrentar um pouco de dificuldade então eu preferi vir no normal Mai é sim deixa eu tentar tirar aí a possibilidade do Shingo me atacar eu não reduzi em uma rage em mim bom o Nubimimaru pode me dar Paralyze aqui não tem jeito vou tomar um ult tiro quase nada não vou gastar o da Atena agora não mas eu vou atacar com a Mai pra ela recuperar o rage dela talvez aí eu consigo até dar um ult na próxima rodada apesar que todo o level 11 ele dá uma caidinha gente quer ver deixa eu pegar esse baú aqui opa todo todo o primeiro level né o level 1 level 11 21 31 41 e 51 sempre eles são um pouco mais fáceis né do que os do do que os demais o que abre a série pode ver que o hard já voltou pra 5 mil 5 mil e 10 como eu tô com o ult ativado da Mai do que eu vou eu vou ai caramba fiz errado eu vou de novo nele aqui vou colocar eles na frente de novo vou colocar assim e vou pra mais um andar é sempre deixa eu ver deixa eu eliminar quem é o mais forte aqui mas é bom eu vou eliminar aqui primeiro espero né que eu consiga eliminar primeiro consegui e vou tirar o máximo de sangue possível dos demais aí eu só venho completando o serviço só que eu vou fazer um negócio diferente ver se eu consigo fechar beleza aí eu paro um pouquinho pra vir aqui agora porque a Mai tá aqui nem ia precisar na verdade mas só pra prevenir porque a Mai tá caindo em área né então é melhor você sempre ir naquele que tem a possibilidade de tirar o máximo de sangue possível né pelo menos eu monto a estratégia dessa maneira crítico crítico bloco eu não vou pegar apesar que eu não vou chegar muito além disso mas bom mesmo porque eu não tenho nem estrela pra isso né então só vou subir vou pegar aqui a recompensa e deixa eu ver aqui aqui nesse andar eu já eu tô com 8758 contra no hard 6012 só que bom o o que eu tá com tá com a frente ativa a ult ativada é eu vou atacar no hard acho que vai dar certo vamos lá força na peruca ah não tá me lasquei me ferrei me ferrei bom vamos lá vamos ver o que vai dar já foi ah me ferrei nada tá tirando quase nada de life tô chorando à toa bom então eu vou continuar desse jeito só que eu vou primeiro nela já era meu king ah eu não vi que o binimaro tava sem tava sem ult devia ter atacado com ele pra já recuperar a ult dele pegar mais recompensas ah deixa eu aproveitar aqui fazer uma pausa e mostrar pra vocês o seguinte é sempre interessante que vocês olhem aqui os companheiros de de chat sempre sempre falam qual que é o o combo é aqui não tem mas a gente já sabe o combo de hoje já foi falado aí o combo de hoje se eu não me engano é great 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 perfect great o que é isso aqui ah eu comprei tem mais uma mais uma missão vou subir o level ah que legal 27 é então great 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 perfect great vamos voltar lá e fazer aqui vamos ver se vai dar pra se é isso mesmo foi o que me assopraram aí né pode até ser que esteja errado mas vamos tentar vou no normal agora vou no xingo como sempre não peraí é tirar o máximo de sangue xingo beleza agora vou tentar aqui fazer great 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 perfect great isso é isso mesmo é isso mesmo minha sopa era um certo então o que é isso galera pra quem não sabe você ganha você acertando o combo do dia você recebe 50 de diamantes lá no no e-mail então fiquem de olho sempre no chat que a galera a galera fala e pedir pro pessoal aí do nosso clube sempre mandar aí no chat global pra quem não conseguir entrar no clube porque praticamente já tá todo cheio e eu sei que tem muita gente querendo entrar no clube então vou pedir pra sempre deixarem aí sempre mandar pra vocês aí no chat global pra ajudar vocês aí pegar mais diamantes tá não vou comprar nada aqui devia ter comprado né mas tudo bem vamos lá é bom aí já tá começando a ficar meio feio né então o que que eu vou fazer eu vou eu vou de novo no normal eu ainda tô com uma uma força bem razoável vou demais de novo aqui eu vou atacar Nayuri Kim Benimaro para lá aí para lá aí para lá aí ah já foi também vamos acabar com ele aqui vamos guardar o ult da Athena para cá aí eu vou tomar o ult da Mai né tinha que ser na Mai ai que estrago apesar que foi foi só nos de trás foi só na linha de trás então não tem tem grandes problemas não vou recuperar um pouco de life aqui o que que eu faço daimon parece que a coisa começa a apertar agora mas não ainda tá tranquilo e vamos continuar subindo aí eu vou eu vou parar de falar agora e vou acelerar o vídeo até o momento que eu conseguir fechar a o elevador beleza 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 E aí